Eu acho que vai ser o mundial mais importante na minha vida, porque talvez o último, acho que é o último, pelo amor de Deus, estou velha, mas com certeza o mais importante, acho que por tudo que eu passei, pela aspiração, pelo retorno, pela volta que ninguém acreditava que voltaria, então assim, eu acho que com certeza é o mais importante, a expectativa está lá em cima. O Brasil nunca vai ser deixado, ou esquecido, deixado de lado, ou deixar falar, ah não, time mais ou menos, ou ah não sei se chega, ou coisa do tipo, porque todas as equipes do mundo olham para o Brasil como é o time bicampeão olímpico, eu sempre falo, contra o Brasil todo mundo resolve jogar vôleibol, então a gente tem que estar muito ligado nisso, focado nisso, que todo mundo quer jogar bem contra o Brasil, porque fazer um jogo, um bom jogo contra o Brasil é o Brasil, né? Olha, assim, meu joelho está bem, graças a Deus, de vez em quando a gente tem que dar uma segurada, porque eu sinto dor ainda, então a gente dá uma segurada para não sobrecarregar, hoje eu acho que vai ter que ser isso, até por conta da minha idade também, porque eu já estou velha, mas agradeço, né, a gente dá uma segurada de vez em quando, mas eu estou bem, graças a Deus, agora é retomar o ritmo mesmo, a movimentação, porque eu tive que me readaptar a um joelho novo, a um mecanismo totalmente diferente, de queda, de salto, então meu corpo ainda está se entendendo com isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho